Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo vocês receberem a notificação. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra você me seguir lá e lá eu posto todas as novidades em primeira mão e ainda você fica sabendo um pouquinho sobre o meu dia a dia. Pessoal, enfim, demorou, mas eu trouxe o vídeo confeccionando a saia de tule que ela é toda feita em cascata. Gente, essa saia deu o que falar, essa saia que tem pra vender pronta no site do Saia de Saia mas o pessoal me enviou o tecido pra mim fazer ela aqui com vocês. Então, tudo que eu usei, aviamento, tudo que eu usei aqui vocês encontram no site do Saia de Saia. Se você não souber fazer a saia, se você não souber costurar e quer uma saia dessa então eu vou deixar aqui embaixo também o link pra você adquirir a saia pronta. Gente, eu já postei o vídeo da modelagem, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Onde eu ensino a fazer a modelagem dessa saia. Hoje o vídeo é o vídeo da costura e olha que linda que ela ficou. Gente, é sério, eu coloquei a saia que eu fiz e a saia comprada. O meu marido não soube falar qual que era qual, pra vocês terem uma ideia. Então, dá pra fazer sim a saia. Eu vou deixar então aqui embaixo o link pra você comprar os tecidos e aviamentos porque eles me enviaram todos os aviamentos também, ok? Então, se você quiser fazer essa saia de tule aqui comigo, maravilhosa, super linda, super tendência, tule vai vir com tudo, primavera, verão, tá? É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer aí a saia, vocês vão pegar o molde base que eu já ensinei vocês a fazerem aqui no canal pra fazer a saia e fazer. Você vai precisar cortar três saias e vazês, tá? Você vai cortar duas no tule e uma no forro. Tudo do mesmo tamanho. Só o forro que você pode cortar ele mais curto, não tem necessidade de cortar com 90 centímetros. Eu vou cortar a minha saia com 90 centímetros, que é o tamanho que eu fiz no meu caracol lá no vídeo, aonde eu ensinei como fazer a modelagem do caracol. Se você for fazer a saia mais curta, você tem que fazer o caracol mais curto. Então, a saia e o caracol, eles têm que ter o mesmo comprimento. Eu vou passar pra vocês a medida aqui que eu aumentei aqui na minha saia. Tá aqui a saia. Então, eu vou passar as medidas, porque essa saia, ela veste PMG, é um tamanho único. Por isso que eu já vou passar as medidas. Agora, se você quiser fazer mais certinha no corpo, então, você usa aí um molde base mesmo. Eu só coloquei aqui pra vocês terem uma noção. Deixa eu pegar aqui a fita métrica pra tirar as medidas. Então, a minha saia, ela vai ter, olha, de comprimento. Na verdade, ela está com 98 centímetros de comprimento, porque eu vou deixar uma margenzinha aqui pro cos, tá? E de largura, olha, o meu molde base na cintura, ele tem a pence. Se eu tirar a pence, que é uma pence de 3 centímetros, ó, ela tem de largura 18 centímetros, tá? Eu tô cortando a minha com... O meu tecido tá dobrado aqui na dobra do tecido. Eu vou cortar já na dobra do tecido pra sair a saia inteira. Então, olha, ele tá saindo com 32 centímetros, tá? Então, essa é a largura. E aí, você... No caso aqui, 32 centímetros. Ó, se vocês podem ver que eu risquei com giz aqui, ó. E aí, eu vou descer isso daqui reto, porque a saia é vazia. E aí, a gente desce reto até aqui, olha, a barra e até dar o comprimento total aí que eu preciso, certo? Ó. Então, já tá aqui certinho. Agora, é só cortar isso daqui. Ó. Então, pessoal, agora a gente vai montar a nossa saia. Lembrando que são três saias. Uma é o forro e as outras duas é no tule. Antes da gente unir a frente e costas das saias do tule, a do forro, você já pode até unir. Mas, do tule, eu acho mais fácil a gente colocar aqui os caracóis, tá? Então, a gente vai fazer isso com as quatro partes das saias de tule. Depois, a gente coloca a frente e costas e une elas. Como eu falei pra vocês, não é uma saia difícil de fazer. Gente, esse barulho é o ventilador, porque está um calor. Ah, meu Deus, que calor é esse? Então, como eu disse, não é uma saia difícil de fazer. Ela é trabalhosa, tá? Mas o resultado vale super a pena no final. Então, olha, a minha saia tá aqui, olha, a parte da cintura. É que vocês não conseguem ver muito bem, porque o tule, ele fica transparente aqui na mesa, né? Mais ou menos, dá pra vocês terem uma noção, né? Então, aqui é a parte da barra da minha saia. Eu vou vir, eu prefiro começar a colocar por baixo, pela barra, porque a barra, ela é retinha. E aí, eu vou pegar a parte retinha aqui, olha, do meu caracol, tá vendo? Olha, e vou encaixar aqui, olha, desta forma, assim. Vocês conseguem ver, gente? Ó, vai ficar retinho, tá vendo? E aí, eu vou passar numa costura. A gente vai arrumando e passando numa costura. Olha, cada saia, cada parte, cada um quarto, né? Porque a gente tem quatro partes, vão dez caracóis. Então, você espalha aí, olha, de acordo com o tamanho, tá certo? Você vai espalhando aí, gente. Não precisa também ficar perfeito, porque a hora que a gente colocar uma em cima da outra não dá nem pra ver, tá? Então, você vai colocando aí. Então, você vai colocando aqui e vai só passar uma costura. Aí, o lado que ficar a costura é o lado que vai ficar pra cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu já até fiz isso aqui. Eu já adiantei. Olha, fica desta forma, tá vendo? Fica igualzinho a comprada, gente. Então, agora, a gente vai pra máquina e a gente vai costurar aqui os caracóis, tá? Um por um aqui, começando sempre pela barra e pelo lado que é reto aqui do caracol, tá? Ó, tem o lado reto e tem o lado pontudinho do caracol. Tá vendo? Olha, tem a pontinha aqui. Este lado a gente deixa por último, tá? Então, agora, a gente vai pra máquina, gente. Máquina reta, normal, linha normal, agulha. Tô usando agulha de cabeça dourada, mas é porque eu só compro agulha de cabeça dourada mesmo. Número 11. Então, agora, a gente vai pra máquina. Lógico que eu vou acelerar o vídeo, tá, gente? Porque, como eu disse, vai dar um pouquinho... Essa parte aqui demora um pouquinho pra fazer, então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. E as outras partes já estão montadas. Eu deixei só pra montar uma com vocês. E aí, eu venho aqui pra gente dar continuidade, ok? Tá vendo? E aí, eu venho aqui. E aí, eu venho aqui. E aí, eu venho aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto